Salve, salve, família! Estamos aqui com o Nicolas, o campeão da BDA Digital, que ganhou vaga pra BDA de hoje. E, pô, mano, representou demais, velho. Moleque joga muito com as rimas. E, ó, o pai dele aqui, o Henrique, que dá total apoio, veio junto, mano. E eu acho que, tipo, isso é o maior exemplo, certo, de família a seguir, velho. Então, Nicolas, fala pra nós, guerreiro. Você, cara, 15 anos de idade, todo mundo acha que você é um pouco mais novo, porque você é um pouco pequenininho. Mas, irmão, você tem muita rima brava, tá ligado? Construção, ideologia, gastação. Da onde que você tira todas essas rimas, velho? Da onde que vem esse esforço? É hoje que você começou, faz um bom tempo? Quais batalhas você já passou? Mostra um pouco da sua caminhada pra galera. Então, meio que, tipo, eu comecei na escola, e todo mundo fala, ah, você leva jeito pra isso. Aí eu sempre comecei a treinar, eu sou um moleque, tipo, que tem muito esforço. Eu sempre, que eu quero alguma coisa, eu me esforço demais. Aí eu comecei me esforçando, aí eles, ah, você tem talento pra isso. Até que, tipo, eu conheci o Discord, e lá eu comecei a ficar dias e dias, e noites e noites, rimando, rimando sem parar. Até que teve a notícia que ia ter a BDA digital. Aí, é, eu acho que, tipo, eu não botei fé nos primeiros sorteios. Quando teve, eu acho que foi a décima, né? Foi a décima, eu sorteei lá uma vez, fui sorteado. Mano, eu comecei a chorar. Comecei a chorar, igual um louco. Até que eu consegui ser campeã, né? E tá aqui, tá o sonho realizado, o meu e de todo mundo, né? Que tá assistindo. Pois é, família, ele é de São Paulo, e ele batalhou na BDA digital com MCs do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste. E, cara... Da Batalha dos Campeões, que tinham todos os campeões das batalhas. E isso, exatamente. O Nicolas, ele batalhou na BDA 10, e ele ficou em segundo lugar. E ele não conseguiu batalhar na RDA de segunda. Mas, o segundo lugar, ganha vaga pra Batalha dos Campeões, no final do mês. E aí, ele batalhou com os melhores do mês, da terceira temporada, e enfrentou o mesmo cara que ganhou dele na outra batalha. E ele ganhou do cara, de 2x0, né? Pô, velho, foi foda. E chegou aqui, enfrentou o Mikezinho, mano. Enfrentou o Menor Sanche. Chegou na semifinal, tá ligado, velho? Isso daí, cara, com certeza, é um passo grandioso na vida dele, e na nossa também. Porque era um sonho nosso, um dia trazer o MC da BDA digital. Inclusive, pra quem gosta da BDA digital, saiba que não vai parar. Quando tudo voltar ao normal, a BDA digital vai continuar. E cada campeão da Batalha dos Campeões, a gente vai fazer questão de pagar passagem, de vir pra cá, quando for de outros estados. Mas, como estamos agora na quarentena ainda, ele deu muita sorte por ser de São Paulo, pô. E, cara, Deus abençoe, hein, moleque? Parabéns. Tamo junto. E, pô, tamo aqui com o Henrique, o pai que apoia o filho dele, mano. Um exemplo aí. Eu gostaria que você falasse pra galera, mano, o importante do pai estar do lado do filho nessa fase, da adolescência, da formação de caráter, e o que o rap traz de benefício aí pra molecada, né, mano? Bom, é importante a gente estar sempre junto, conscientizando, ensinando, e dando liberdade, né, pra ele estar lá fazendo o dia inteiro, todos os dias rimando, escutando. Isso faz anos, 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 anos. É até de madrugada. Até de madrugada. A gente dormia, ele rimando no quarto dele, mas ele tem toda a liberdade, ele fica o tempo que ele quer, a gente apoia, a gente vê, a gente dá uma conferida pra ver se tá tudo bem, porque é a nossa parte que a gente tem que fazer. Mas aí acontece isso aí, que nem você falou, não sei se foi sorte, se foi Deus, ele é de São Paulo, e pô, ele batalhou com MCs aí de outros estados, e ele ganhou, e ele teve a honra de vir aqui batalhar com vocês, conhecer vários ídolos dele aí, batalhou com ídolos e tal, a gente fica muito feliz. Eu e minha esposa, minha esposa tá aqui bombando no WhatsApp, só quase chorando lá de alegria. Ai, que legal, satisfação, viu, mano? Satisfação, é minha. Deus abençoe essa família aí. Obrigado pela recepção. Que isso, mano. Nicolas Henrique, mano, exemplos aí que devem ser seguidos, mano. Se você tem um pai, uma mãe que não te apoia na sua correria, mano, mostra esse vídeo pra eles, tá ligado, mano? Porque isso daqui incentiva aos pais a ajudarem os seus filhos nos seus sonhos, tá joia? E a BDA aqui, mano, tá sempre fazendo a nossa parte aqui, mano, que é só mostrar o que eles sabem fazer, tá ligado? Isso daqui foi mérito, mano, você conquistou, você tem que sentir muito orgulho, tá ligado? Então poucas ideias, mano, da BDA digital pro mundo, Nicolas Henrique, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri